O Departamento de Futebol do Clube Pontalagoa realizou na terça passada a última rodada do primeiro turno do Campeonato de Futebol Misto. Quatro partidas foram realizadas e tem gente que vai feliz da vida para o intervalo do mês de julho. Lassarote de vermelho contra o Coque Geponta de azul claro. Jogo pegado de placar apertado. Micaele três vezes, André e Ricardo Cavañari marcaram para o Lassarote. Marcelo em quatro oportunidades diminuiu para o Coque Geponta e o jogo terminou em 5x4 para o Lassarote. Saricar de vermelho e Cosmos de azul. Goleada de 9x1 para o Saricar. Destaque para o Maionese e o Gerson que marcaram três vezes cada um. Caixa azul de branco contra os Candelões de azul. Jogo apertado de belos lances e muitos gols perdidos. Quem se deu bem foram os Candelões que com o gol de Delmar Júnior venceram por 1x0. Skizer de vermelho e preto contra o Neosmiley Redmica de preto e verde. Mais uma partida equilibrada e com alternâncias no placar. Luiz Brown, Diego e Lemir marcaram para o Skizer. Enquanto que Sandro e Red diminuíram para o Neosmiley. O jogo terminou em 3x2 para o Skizer. E a classificação geral após os jogos do primeiro turno ficou assim definida. No Mistão, o Jean lidera com 19 pontos. Em segundo, veio o Saricar com 18. Terceiro, o Skizer 16. Quarto, o Neosmiley 15. Quinto, o Lassarotti com 14. Os Candelões estão em sexto lugar com 10 pontos ganhos. Em sétimo, tem o Cosmos. Em oitavo, o Caixa Azul com 6. O Coque de Ponta está na nona colocação com apenas um ponto ganho. E em agosto, os campeonatos de futebol suíço do Clube Ponta Lagoa voltam com a realização dos jogos do segundo turno. Obrigado. Obrigado.